Fala aí pessoal, tudo bem? Estou aqui com esse J2 Prime, beleza pessoal? Está bloqueado na conta Google, então vou estar ajudando vocês aí nesse vídeo aí, como está removendo essa conta. Beleza pessoal? Vamos precisar de internet, tá bom? Hi-Fi, um chip com crédito, tá bom? Então pessoal, pode estar vendo aí, redefinido aqui. Então vamos estar desbloqueando esse celular aqui, beleza? Então pessoal, tira o cartão de memória aí, tá bom? Do celular, carrega a bateria, eu faço esse procedimento conectado no carregador, beleza? Então pessoal, vamos estar vendo até essa tela aqui, vamos iniciar, vai cair nessa tela aqui de Wi-Fi. Aqui pessoal, nós vamos estar vendo aqui a adição na rede, aí aqui nós podemos digitar qualquer letra ou número, Ainda vai apertar e segurar aqui ó, para copiar, aí vocês aí vêm aqui em assistente. Chegando aqui em assistente, nós vamos digitar a letra C, ainda vai estar vindo aqui ó, Chrome. Chegando aqui em Chrome pessoal, nós vamos digitar teste DPC, ainda vai estar vindo nesse site aqui pessoal, teste DPC 3.0.8. E aqui pessoal, pode vir aqui nesse primeiro site, e aqui nós pode baixar, vamos apertar baixar, vamos atualizar permissões, permitir, ok. Pode deixar ele baixando aí pessoal, enquanto isso, nós pode voltar, não precisa abrir agora, vamos voltar aqui. Vamos voltar de novo, voltar novamente, voltar, pode voltar mais uma vez. Aqui nós pode vir arquivos. Arquivos, meus arquivos, meus arquivos, pode ver que ele já está aqui pessoal, o aplicativo que nós instalou, nós pode apertar nele, configurações, fontes desconhecidas, ok, instalar. Vai aqui, nós pode abrir pessoal, ainda vai vir aqui em setup, concordo, configurar, ok. Vamos aguardar. Espera uns minutos aí pessoal. Pronto pessoal, agora nós vamos dar um clique aqui no botão de ligar, para apagar a tela, e vamos acender novamente. Dar mais um clique aí para a tela acender. Vamos baixar aqui as notificações. Vamos fazer de novo aqui, porque a liga está atrapalhando aqui. Deixa eu tirar essa liguinha aqui rapidinho. E chegando aqui pessoal, nós podemos apagar a tela, e acender novamente. Aí aqui nós podemos descer aqui, a barra de notificações. Baixar aqui. Ainda vai vir nessa encrenagem aqui pessoal. Aperta na encrenagem. Aí já vai vir para essa tela aqui pessoal. Ainda aqui nós podemos vir aqui, ó. Gerenciamento geral. Zerar. Restauração padrão de fábrica. Zerar dispositivo. Apagar tudo. Vamos aguardar aí o celular reiniciar. Tá bom pessoal? Não desliga. Não tira a bateria. Só espera ele reiniciar por conta própria. Tá bom pessoal? Vamos aguardar aqui. Que ele vai estar removendo a conta. Beleza? Então é só fazer esse passo a passo aí pessoal. Pra dar certo, tá bom? Vamos aguardar aqui. Vou estar acelerando essa parte aqui, tá bom? E aí E aí E aí o pessoal voltando aqui agora vamos ver se realmente foi desbloqueado beleza está vindo aqui inicial próximo próximo concordo aqui nós aperta próximo próximo aqui não precisa por cima desmarcar essa caixinha ignorar ignorar mesmo assim que nós pode estar vindo aqui próximo pular pular nessa setinha próximo mais tarde tá aí pessoal método feito com sucesso beleza j2 prime